Salve, moçada do YouTube, Symfony Real na área, de volta com um novo episódio da nossa saga no game Rage. Bom, vamos lá então. Bom, o xerife Black deu uma missão pra gente, pra gente ir lá no Surround Bunker, matar todos os caras que tem lá, porque eles ficam mandando aqueles carrinhos bomba a controle remoto, ficam enchendo o saco da galera que passa por lá, etc. Valeu. Mas a gente não vai fazer essa missão agora. Por quê? Porque pra aquela missão ali, ela é um pouco difícil. E vocês estão lembrados do nosso destribilador? Pois é, nós temos que fazer uma coisinha antes de fazer essa missão. Então, pra fazer essa missão do Surround Bunker, que o xerife Black nos designou, nós vamos fazer uma missão antes. Que foi a missão que o Major Clayton nos designou. De levar o Filtred Sample pro Dr. Cavazir. Você precisa ser cuidadoso lá dentro. Você vai gastar muito dinheiro. Só que... Pra levar essa parada... Você é prontíssima. 160 dólares. Pra levar essa parada pro Dr. Cavazir, eu quero primeiro fazer todas as cellulas que tem aqui desse lado. Né? E é isso que nós vamos fazer agora. Porque depois que a gente fizer todas as cellulas, Vamos estar com bastante ítens. 419 pilas, cara. O que que eu faço aqui? Nossa, o Bookshot só tenho? Ah, pronto. Snipe rounds. Ray Hockets. Eu vou usar isso agora? Pergunto. Não, não sei. 564, tá bom. Agora, bora ver o que eu tenho aqui. Explosive pack. 15 dólares. E orange pack. Tá ok. Vamos fabricar aqui. Pop Rockets. IP6, tá bom. Centribot nos falta... Tem 5 no inventário. Dá pra gente encarar. Bom. Por que que eu tô fazendo isso? Porque nós vamos fazer a cellware mais difícil do game. Só por causa de um pequeno grande detalhe. Vamos lá. O certo era também... Eu comprar coisas para o nosso veículo. Para o nosso caprino. Tipo escudo. Drone de defesa. Na próxima a gente compra. Né? Vamos fazer algumas cellware primeiro. O que eu tô fazendo? Vamo lá, vamo lá Vamo fazer as células, hein Tem células pra caralho aqui Hum, papai Vamo que dá pra brincar com fogo, isso se queima, velho Vamo destruir esses drones de observação aqui logo Meu carro é muito ninja, velho Tu é doido, é? Tá Bem aqui eu me perco um pouco Tá, aqui é a saída A entrada é bem aqui E isso aqui tem mais uma cellware, né, pra gente fazer Vamo lá então fazer essa cellware aqui O sétimo episódio da nossa saga Rage Como sempre esse jogo é sensacional Vamo matar o geral aqui, galera Nossa, que rebelde Que reviravolta Nossa Que reveration, rotation Ah, tá aqui a dispensa com todos os itens Vamo embora Vamo embora Vamo só juntando os bagulho pra gente vender lá na frente Lá na segunda parte do jogo, hein Nossa Alguém esqueceu a dispensa aberta aqui, velho Alguém esqueceu a dispensa aberta aqui, velho Vamos explorar pra cá Vamos explorar pra cá Vamos explorar pra cá Esses mutantes Esses mutantes aqui são Cara de boa É... Dizem que o Rage 2 foi cancelado Mas se você for lá no site do jogo Mas se você for lá no site do jogo Eles não dizem isso Eles dizem que tipo assim Foi adiado Que eles estão aprimorando a ideia Etc De boa Eu quero uma continuação desse game, ó Muito mais boladão Com território ainda maior Com muito mais itens Com muito mais chefões Enfim, uma continuação digna Eu sou um mero fã, né, cara? Quem for fã do... Acabou meus ingestiques, puta que pariu Agora ferrou Sentry Bolt Vamos ter que zerar com isso Eu sou um mero fã Se toda comunidade que gosta desse game aqui Que não é um game tão jogado, na verdade Muita gente não entendeu esse jogo Queria um... Queria um... Um jogo diferente do que foi apresentado Queria um... Queria um... Um jogo mais simples E ele é um game simples Ele só tem elementos de RPG Que são... Digamos... Sutis Você não percebe de cara, assim A proposta do jogo É... Preciso se... Se aventurar um pouco mais E jogar um pouco mais Ok... Ok... Aqui é o seguinte, cara Antes de eu fazer a Selway Olha... Olha ali... Olha bem ali... Olha bem ali... Olha bem ali... Olha bem ali... Eu acho que esse é o último daqui desse território, ó... Só acho Noooossssss E o carro é ninja, meus amigos O carro é ninja Já vou deixar ele bem aqui, ó Porque bem aqui é a saída da selva Bom, é aqui que a porra fica séria, velho Meu Deus, que barbaridade, bicho O que a gente tem que apelar com os Pop Rockets E as Sentry Boats Essa é a maior selva do jogo Olha ali, ó O que eu falei? Já pode botar a munição normal agora Só por causa disso, cara Só por causa daquele malucão lá Se você meter a cara aqui de arma normal Assim, sem o Pop Rockets Ou então sem outra coisa Velho, é só pra você passar raiva Agora um detalhe muito importante aqui Sobre as Sentry Boats, né? Essas aranhas aqui Elas não passam em qualquer lugar, hein? Elas se engatam Aqui elas não vão passar Quer ver, ó Só uma veio Nossa, que milagre A outra veio também Ah, que se foda Agora eu tô sem o Wing Sticks, velho Dez Wing Sticks Pop Rockets, Sentry Boat Vou fabricar mais uma Sentry Boat aqui Ah, tá ok Wing Sticks, dez Daqui em diante Segue-se o jogo da maneira convencional Ok Olha aí Um, 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 um E segue-se o game da maneira convencional 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 Opa Com certeza a 12 é a arma mais útil do jogo, hein? Já? Já? Que estranho, hein? Bom, então fizemos todas as reservas do jogo Ah, faltam destruir um dronezinho bem ali Ah, faltam destruir um dronezinho bem ali Vou ter que ir embora daqui Vou ter que voltar lá em Wild Spring Ah, não me destrua! Nossa, só um pouquinho. Não, 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 não. Nossa. Que miseravelmente destruído, velho. O cara tá me perseguindo, hein? Será que ele vai me destruir ainda? Acho que se eu bater mais em algum lugar eu explodo, hein? Nossa, cara. Nunca pensei. Esse capullo também tá uma porra, hein? O bugzinho é mais resistente. 88% destruído, cara. Pelo amor de Deus. É. 110 pilas. Surrounder bunker. Vamos lá, vamos comprar bala pra 12, hein? Nós não vamos fazer o surrender bunker agora, não. 93 dólares, velho. Tudo de bala de 12, não tô nem vendo. Zero reais. Toma-te. Valeu. 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 Nada pro nosso veículo, como sempre. Bom. Vamos ver aqui nossas missões, nosso job board. Muita maneira da gente sair dessa pindaíba aqui, cara. Dois. Deixa os três construídos aqui. Pronto. O que é o nosso job board aqui? True Threat Sample. Destroy Bomb Caches. Vamos lá. Vamos, agora, lá com o Dr. Cavazir. Ok. Mais grana. Mais grana. Dr. Calvoazeiro vamos lá. Vou tentar de novo destruir aquele Dronezinho, filha da mãe Esse é o último, hein O que é isso? Vamos lá, não vamos andar mole não, hein Vou dar um F5 bem aqui, por precaução A gente não vê as vezes onde é que está o... Ah, está ali Sacanagem, cara Sacanagem Tirou um fino Não tem problema não, vamos embora O que? Oh, você deve ser um dos caras de Clayton Cavazir Slab Vamos lá Eu vou ter que dar um corte aqui, galera Voltamos aqui Voltamos aqui Estamos aqui com o Dr. Cavazir Vamos entregar para ele o Filtrete Sample Que nós extraímos lá Daquele vale rochoso Etc Tinha aquela escavadeira Bom, aqui é a única parte do game que você... Não pode fugir do diálogo Olha aí Tem que escutar todo o diálogo Ok, eu preciso fazer testes sobre isso Pode levar um tempo Mas você... Você também parece interessante Tem algo diferente Há uma coisa diferente Eu não conheci um de vocês há muito tempo, desde que trabalhei com a autoridade na cidade. Você não sabe o quão sorte que a autoridade ainda não encontrou você. Se a autoridade te encontre e você não tem nada que precisar, você será morto. Você é parte do mundo antigo, não parte do mundo novo. Claro que há pessoas que se tornam contra eles, não muitos deles. Eles se chamam de resistência. Não é que eu prefiro ter nenhum conhecimento específico de eles. Mas eles existem em pequenas bandas, lutando. E talvez, talvez, você pode ser útil para eles. Você sobreviveu muito tempo. Você deve ter algumas habilidades sobrevive. Não há habilidades para a música. Mas você não vai durar muito tempo. A gente não pode pular. Infelizmente. Eu posso te dar um upgrade para isso. Algo que pode te manter mais longe. Mas isso vai precisar de um pouco de esforço para você. Você vê, eu não tenho o equipamento necessário aqui. Mas você pode encontrar o que você precisa em Dead City. Dead City. A missão de Dead City, cara. Vamos fazer essa missão logo hoje. Desfibrilator. Upgrade. Desfibrilator. Vamos dar um Up no nosso desfibrilador. Nós temos um, né? Vamos fazer upgrade para mais outro. Agora, o resto é saber uma coisa, cara. Como é que a gente está de bala? Como é que a gente está de outras coisas aqui? 4 foguetes. Estou sem o... Nails, cara. 59 balas. Caraca. E grana. Bora ver como é que está aqui. Zero de grana. Velho. 99 balas na 12. E 12 Pop Rockets. Fatboy 51. É. Metei a cara. Bora. Fazer essa missão logo. Tem mais caras vindo aqui que a gente vai destruir agora. Já? Acabou? Cara, a missão do Dead City é bem aqui, ó. Aqui no fim da ponte. E você vai entrar aqui. E vamos lá. Essa missão também é meio cabulosa, viu gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cara. Esforço máximo. Não tem muita bala aqui, mas... Fazer o quê? Vamos lá. Vamos lá, cara. Esforço máximo. Não tem muita bala aqui, mas... Vamos lá. Concentração, hein. Concentração aqui, galera. Opa. Balinha pra nossa... Deixa eu trocar essa... Essa arma aqui. Não faz sentido ficar usando ela. Goxshot. Deixar o bichão ali passando. Sentry Bolt. Vamos usar 1. Vamos usar 1. Vamos usar uns Fat Boys aqui, né? Sai fora, cara Sai fora, cara A gente tem que ser Eita, cuzão O bicho não morre com foguete não, cara Nossa, que basicão Quatro foguetes, o bicho não morreu, cara Eu gastei meus quatro foguetes Que merda Mais bom que eu tenho os Fat Boys aqui pra gente Não, Fat Boys eu não tenho mais, não Um set Bom, vamos colocar mais uma arma aqui Que bagulho é louco, mano Já é anti-mutante E aqui começa mais uma chacena Que é tenso, cara Que é tenso, cara Que é tenso, doido O cara não tem como eu construir Living Sticks Fat Boys Já, já vai ser lá da gente aloprar, hein? Fiquem atentos Olha esse gráfico, velho Muito, muito foda Clouche Regs Aqui tem alguns itens aqui Então pra gente Steel Blade RC Car Kit Tem uns itenzinhos por aqui, né? A gente dá pra construir alguma coisa Bandagem, luxo Agora é hora da putaria Agora é hora da putaria, hein? Hora de aloprar Ah Gastei todos os meus pop rockets E bem aqui tem um card, ó Mutante de Kraken É, moleque O bagulho aqui vai ser louco Mano uma pistola bem aqui E um Clouche Regs Bom Consolo aqui é o seguinte Aqui Essa missão aqui Ela só Olha o De não Bem ali Tá calmo nessa hora, hein? Fabricar Wing Sticks Ativar as paradinhas aqui Toma um mutante E aí, já? E aí, já? Uma nova mutação Se não me falha A memória tem um card por aqui também Está sujinho aqui Vamos lá Tomo aqui um F5 porque vai começar A ficar tenso o bagulho aqui Vou pegar os itens que tem aqui logo Ué Tem alguma coisa aqui nesses Será algum easter egg? Será algum easter egg? Depois vou ver no Youtube se tem algum easter egg aqui Soa parecido viu Fat boys Bora lá Bora fazer a missão Que é melhor Eita bagaceiro Eita bagaceiro Ai Ai Tem que eu ligar isso aqui O bagulho vai ficar louco lá fora Eita bagaceiro Olha aí Lá vem 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 Vamos descer Vamos descer 65 balas de 12 Velho, é o seguinte Tem que ir salvando aos poucos Porque Se morrer o bicho pega Se morrer o bicho Olha a paisagem Tirar um print Acho muito lindo esse game Vamos lá Vamos prosseguir Eu acho que eu tenho um Loki Grinder Ainda Zero Caraca, faltam uns malguias E pior que eu vou precisar de um Loki Grinder lá na frente Deixa eu pegar Deixa eu pegar a Feltret Crystals Nossa, que lugar sujo Inóspito Só vem Só vem Ixi Só vem Ixi Que garoto Preciso de um Small Gears Não tem Não tem Não tem Deixa eu ir pra próxima Mais um Print Mais um Printzinho Para o Wallpaper Ah Ah Cara E aí Já é parte do Chefão Será? Acho que sim É parte do Chefão Mesmo Cara Bora equipar aqui O Navéu Monstro Aqui é o seguinte Mano Viu aí? Eita 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 Vai fora Eita 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 Vamos lá. E isso, bichão. Vem. Só vem, dude. Só vem. Isso que eu falo. Eu pensava que o Rocket Launcher só pegava aqui. Mas pega lá no Kabazic Sauer. O que é? Interessante. Olha, um monte de coisa que tem aqui. Quanto de grana a gente tem? Cinco dólares. Compensação. Uma... Caralhada de item. Vamos lá. Vou ter que ir para o Wingstix. Vou ter que ir para o Wingstix. Isso aqui já constrói um Locke Gwinder? Constrói, porra. Constrói. Nadinho aqui. Olha esse hospital, cara. Tudo sanguentado. Que... Tad... 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 Bicho ruim de morrer, viu? Existente pra caralho Flush Rex Flush Rex Bicho ruim de morrer, tchê Você de novo Minha moça Quase se for todas as minhas balas Matar-se infeliz Hum, obrigado por abrir a porta pra mim Nossa missão tá bem ali hein Destribilator upgrade, bora salvar, né Pode dar uma merda Voxu, Maria Tchê, controlador Tchê, controlador Fantástico Tchê, pegar Nossa, que bárbaridade. E o jogo... Ó, Small Battery Pack, Small Gears. Agora eu construo. E Lockerinder. Mas não tem como eu voltar pra lá agora. Nem que eu queira, não tem como eu voltar. Nossa, cara. Passamos da missão. ENTER THE WESTLANDS. Tem bandido aqui em cima já. Vamos lá. Estamos com pouquíssimos foguetes, né? Vamos parar aqui no Cavazir. E contar pra ele que a gente conseguiu fazer a missão sem morrer. Ah, você conseguiu voltar em um pedaço. Agora, mantenha só e eu vou ter um upgrade instalado. Não, não. Muito. Vou machucar pra caralho o que ele falou. Ok. Aqui você está. Agora, você tem duas vezes o poder de ressurreição. E eu acredito que você vai precisá-lo. Lembre-se. A autoridade é desigual. Solo. É só uma questão de tempo antes de você. O seu futuro vai estar ultimamente com a resistência. Hum, agora eu vou conhecer a resistência. Ok. Eu acabo de analisar o sample Feltrite que você trouxe. O que os bandidos estão tentando fazer, sucessivamente, parece-se, é refinar o Feltrite em um acelerador explosivo. Muito perigoso, em suas mãos. Essa peça já foi neutralizada, mas melhor que você o traz para Clayton. Ele precisa saber o que ele pode estar enfrentando. Leve-se a ele. Vem de novo, meu amigo do passado. Eu vou fazer nós. Vamos lá.